E aí galera, boa noite loja de hoje, 5 segundos aqui, lembrando que eu faço todos os dias a loja aqui, 9 horas, 9 e 5, tá no canal no máximo Então, deixa seu like, escreve aí pra você não perder nenhuma, tá bom? Todo dia eu posto, todo dia, o dia que eu não for eu aviso Não, mas que loja demora... Pô, vocês tão com lag também, cara? Fui jogar agora, tava lagado, agora minha loja não vira Pode ir, Fortnite, no seu tempo Tá tranquilo, sem pressa, só ver a vovózona, babaiaga É, ó, esse skin aqui, tinha um tempo que ela não vinha, ó, tinha? Estranho, muito louco aqui Vamos subir aqui, porque tem um Batman que ri, cara Vamos olhar o conjunto completo, ele não tem estilos, né, tá aqui Esse aqui é o puleiro do Robin, é a mochila, a picareta, vamos escutar o barulho E asa delta aqui, que parece um bagulho do Venom, sei lá que loucura é essa aqui Que é uma capa, é como se fosse um tecido rasgado no trem, né, mas tá parecendo a capa do Venom Então aqui pra baixo a gente tem o Potássio, essas skins O pacotão do Cor voltou pra loja, que é bem legal A chiquita, ó, esse aqui é legal, hein Não, com o Cris, então, fica excepcional, né? Ai, meu Deus do céu, esse aqui também Falando no Cris, né, Resident continua na loja, Ariana, Ariana, Duna Aqui tá os bagulho aí do Halloween, essa boom aí, essa skin aqui As outras devem voltar amanhã na atualização, né, na próxima loja E os pacotões Loja com 23 horas, tá certo Amanhã cedinho, atualização, cedinho tem vídeo no canal Então se você quiser ficar por... Como é que não sai? Se você quiser ficar por dentro de tudo que vai vir na atualização, cedinho tem vídeo, tá bom? Grande abraço, boa noite, deixa o seu like, hein Esqueci não, deixa o seu like, se inscreve aí Boa noite Tchau, 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 tchau